Essa droga, Fred, não era pouca droga não, viu? 60 peças de maconha e 25 de skunk. Só que não é aquela banda famosa lá de Minas Gerais, não. É o outro skunk, é o skunk droga. Seis mil, ladrão. E é maconha aí que eles falam super maconha, eu não gosto de falar isso. É maconha modificada, né? É uma maconha modificada que os caras vendem mais caro pro trouxa que compra. E aí o que que acontece? O pessoal do Tático, equipe do Tático, do 42º Batalhão, efetuou a prisão em flagrante por tráfico de drogas de dois homens. Eles estavam no Jardim Presidente e com eles essa droga toda. Tá aqui o pessoal da equipe e também o Tenente Pablo, que vai dar mais detalhes sobre a ocorrência. Tenente, como é que tudo aconteceu? Boa noite. Boa noite, boa noite, Fred. Boa noite a todos que nos assistem. Bem, essa foi mais uma ocorrência bem sucedida do 42º Batalhão, onde na manhã do dia de hoje, em patrulhamento pelo setor Três Marias, foi avistado um veículo VW Gol, de cor prata. A equipe do Tático optou pela abordagem, por perceber que o condutor estava nervoso ao avistar a viatura. e ao ligar os sinais sonoros e dar a ordem de parada, o condutor evadiu do local. Foi feito um acompanhamento por algumas quadras e esse veículo, em determinado momento, perdeu o controle e bateu com o carro, com o Gol, em um muro de uma residência. Durante a abordagem, na busca veicular, foi encontrado, então, com esse autor, sete peças de maconha. Sete peças ele carregava ali com ele mesmo? Isso, carregava ali no carro. Por isso, o porquê de ser evadido a viatura. Conversamos com o autor e, na entrevista, ele nos disse que pegou essa droga no setor Jardim Presidente, que é um setor que faz divisa com o setor Três Marias. Deslocamos até essa residência e, nessa residência, tinha outro indivíduo e, na busca residencial, nós encontramos mais 53 peças, mais ou menos, aproximadamente, de maconha e 25 peças de escândalo. É uma maconha modificada, como você mesmo informou aí, uma maconha mais forte e vendida por um preço também bem mais elevado. E aí, esse pessoal foi encaminhado para onde? Isso, esse pessoal, eles já têm vasta passagem, né? E foram encaminhados aqui para a central de flagrantes. É isso aí, parabéns pela equipe, leva o nosso parabéns também. Fred, é importante a gente ressaltar, né? Vendo aqui o tenente contar sobre a questão da abordagem, né? A polícia militar, ela tem essa característica ostensiva. Daí a importância, né? Se há ali alguma desconfiança, é feita a abordagem. Nesse caso, a desconfiança se confirmou, né, tenente? Isso, esse é o nosso trabalho, né? A gente, com os anos de prática, de rua, a gente consegue aí vislumbrar pessoas que estão em estado de suspeição pelas atitudes, pela forma de nos olhar e pelo próprio modo operante do indivíduo. Então, nesse caso, a nossa equipe do tático, bem preparada, em patrulhamento, conseguiu aí tirar novamente, né, esses indivíduos da rua. Porque já respondem a crimes, mas estão aí soltos, né? E aí vamos ver agora com mais essa cadeia se eles conseguem aí, se a gente consegue, a justiça consegue deixar eles presos, né? É, é dois que vão puxar a cadeinha aí e a ostensividade da polícia é muito importante fazendo a diferença.